É o momento que eu mais esperei e que eu não acredito que está acontecendo. Beiçudo, me espera no altar que eu estou chegando. Que vocês vão pensar em desistir, que vocês vão pensar em desanimar, que vocês vão pensar em voltar atrás. Neste momento é preciso voltar ao dia de hoje e lembrar que vocês estão começando algo e que devem permanecer no relacionamento. Pode beijar a sua esposa e eles estão casados. Obrigado. 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 Obrigado.